Pronto pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber, esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece que o negócio de calor Se fez uma cozinha maior, pra ajudar a família ao redor, esquece o melhor Coração, receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta PS, eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber, esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece que o negócio de calor Se fez uma cozinha maior, pra ajudar a família ao redor, esquece que andar fora é bem melhor Coração, receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta PS, eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta Toma rocha gente, excesso em mania Vai ficar olhando, não vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o síndico, é de sião pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E tu já ganhou de graça Vai que essa chance faz Corre se não, ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E tu já ganhou de graça Vai que essa chance faz Corre se não, ela escapa Estúdio SS Music A qualidade faz a diferença Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o síndico, é de sião pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E tu já ganhou de graça Vai que essa chance faz Corre se não, ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E tu já ganhou de graça Vai que essa chance faz Corre se não, ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Me joga na cara que eu nunca presto Se eu até tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem O jeito gostoso que prende Teu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que descampa Me diz como é que não te ama O jeito gostoso que prende Teu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que descampa Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Me joga na cara que eu nunca presto Eu até tento não se trouxar Mas o problema é que cê tem O jeito gostoso que prende Teu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que descampa Me diz como é que não te ama O jeito gostoso que prende Teu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que descampa Me diz como é que não te ama O mais apaixonado Cheira da viola, menino Respeita a empresa, menino Todo mundo falou não Mente com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela tanto Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Eu tô Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Mandando aquele abraço especial a Samuel Santana, meu parceiro Você também tem, eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode Entrar Nome dela Cheira, Navió Você também tem, eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode Entrar Em nome de AFS Proções A qualidade faz a diferença Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala Toca o swing estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite a gente Foi cair na barra Da rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da rocheita Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala Toca o swing estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite a gente Foi cair na barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que era no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela saiu Na rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Na rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo A meu parceiro Vagabundo Ela é uma ilusão Vagabundo Mas eu quero ela pra mim Eu quero mesmo assim Volte amor Volte amor Volte amor Vagabundo 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 Vai acabar Vai acabar bem Pois a que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga Por causa de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Tudo bem Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Chipre é guanemia Só tem quem não come direito Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Tudo bem Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Deus me explica Deus me explica agora Como a culpa é minha Deus me explica agora Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Toda a sua vida Dos tecados o maestro Sintesi Se diz que minha alma Será que ela também te cita As vezes o amor Se diz faça Embaixo dos lençóis E viva Tenho vontade De ir mais fundo Mas não Tenho a certeza Se ainda posso Certeza Tenho que possuir Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus poros Além de arrancar Sua boca Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia Boa É só uma ideia Boa Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Tanto paz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza sem dar voz Se diz Eu tenho que posse Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus poros Além de arrancar Sua boca Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai O Zé Suicman é horrível, menino Puxa, maestro Botando aquele abração pro amigo Fabiano Oliveira, menino Amar Também Gostar Gostei Agora Eu não quero nem de graça Não Dá Mais Era uma briga em cima da outra, moça Não Dá Mais Era uma briga em cima da outra Moça com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais, quero uma briga em cima da outra moça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem me casar Não dá mais, quero uma briga em cima da outra moça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Ou sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido Puxa, Inésio! A pegada é diferenciada E essa vai pra todos os corações apaixonados Olha que é hora de você acordar Pensa e sonhar pra viver Olha que um dia eu posso ir ou mais voltar Você vai me procurar E não vai me ter Vai sentir falta do meu sorriso Sabe que você é o que eu preciso Então vamos parar de vacilar Chegou a hora de a gente acertar Os pontos errados e fazer Nossa relação foi vencer Não vamos estragar a nossa relação Está vivo sim ou não A sua mão A minha mão Forma um coração Vai sentir falta do meu sorriso Sabe que você é o que eu preciso Então vamos parar de vacilar Chegou a hora de a gente acertar Os pontos errados e fazer Nossa relação foi vencer Não vamos estragar a nossa relação Não vamos estragar a nossa relação Diz pra mim o sim ou não A sua mão Na sua mão Na minha mão Forma um coração Então vamos parar de vacilar Os pontos errados e fazer O teclado mais apaixonado O teclado mais apaixonado do Brasil Falando de amor E essa é pra acabar com as cachaça do bar Estúdio SS Music Qualidade Se eu não posso ir Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não me cabe Dessa mala E também Eu não tô bem Será que não me cabe Dessa mala E também Contando aqui da praça especial Galera da cachaça Louro, magro, volta Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado Nem ficar sentado Eu ensinar Você chegar Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada E também Me leva Eu não tô bem Será que não me cabe Dessa mala E também Puxa e cheira navio Essa é a simpanha Legenda por Sônia Ruberti